Agora vamos para outro filme, O Que Era Luxo. Primeiro documentário da Córdia Filmes, dirigido pela Juliana Cavalcanti, produzido por Julia Tromer. É um documentário que traz um pouco a realidade de um bairro na Zona Leste de São Paulo, vizinha da Universidade USP Leste. Esse projeto começa com estudantes da USP que faziam uma pesquisa de extensão lá dentro. O filme é um encontro desses estudantes que faziam gestão de políticas públicas e gestão ambiental com integrantes da Córdia Filmes, onde eles se envolveram. Onde a Córdia Filmes passa a também sentir um pouco sobre os conflitos dessa comunidade na Zona Leste de São Paulo. O Que Era Luxo é uma antiga fábrica da família Matarazzo de cerâmicas que faliu e deixou de herança para a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil um terreno contaminado. E esse lote foi todo grilado onde os proprietários não têm o seu título, não têm o direito à propriedade das suas casas. Então vamos ao Que Era Luxo e um pouquinho dessa comunidade na Zona Leste. Bom filme! A CIDADE NO BRASIL E aí Aqui, aqui, aqui dentro mesmo. Música Eu fui os primeiros e construí o meu barraquinho aí. Tinha poucos mesmo. Você podia contar um, dois ou três. Comecei a levantar meu barraco, aí começou a aparecer mais gente, foi comprar um terreno e começou a construir. E a gente, aos poucos, formou essa comunidade que está hoje. Música 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 E tem o canal de circulação do Tietê, que é o maior. Estamos cercados aqui por córregos. E o que a gente tem debatido com a população, porque a princípio a população só fala em canalizar o córrego, canalizar o córrego, canalizar o córrego. E a gente tem tentado despertar outra consciência, que é, ao invés de canalizar, por que não despoluir? Por que não preservar as margens? Música Alegam que a gente poluiu o rio, só que eles devem ver também que antes da gente morar aqui, esses rios já estavam poluídos. A água suja vem também de muitas empresas, né, que se situam na beirada dos rios, né, então isso também deve ser cobrado deles. O rio está poluído, despoluir o rio não quer dizer que vai acabar com todos os problemas, eu sempre falo isso. Os rios não estão poluídos, existem vetores de outras doenças, existem outros problemas que podem estar associados ao rio. Canalização de rio é a coisa mais, é uma alteração muito importante, muito drástica, tem que ser muito estudada, muito bem dimensionada. O rio, ele traz uma má impressão, né? Às vezes, as casas até, em comparação com muitos bairros por aí, as casas são até boas, né? Mas quando o pessoal já olha o rio, já degride a imagem das pessoas, né? As pessoas já não veem com um bom olho, né? E o rio limpo, meu Deus do céu, seria maravilhoso. Música Quando eu vim pra cá, não era asfaltada essa termina, não era asfaltada. Era terrível pra poder chegar até aqui. O asfalto é um problema ainda hoje, por conta que tem que ter um exame, um laudo, se ainda tem contaminação nesta área ou não. Eu já vi dizendo que isso aí já tá marcado lá, posso faltar aqui, mas nunca tem que ver, né? As ruas não são pavimentadas no Queralux, isso suspende muita poeira, isso tudo provoca, de fato, doenças do aparelho respiratório. E é claro que as emissões industriais contribuem com isso também. O Sr. José e eu avaliamos que aqui não tem problema de contaminação. Não é, Sr. José? Eu tenho certeza que aqui não vai ter problema de contaminação. Eu acho que a empresa, nós vamos ter um leitor aí pra falar como é que vai a reunião. Mas eu tenho certeza, só que essa visão do asfalto, só a mim, só vai chegar o asfalto aqui se tiver um laudo final, fazendo assim. Não tem problema. Na minha opinião, não é válido. Porque acho que se asfaltar, cobre o veneno. Joga lá pra debaixo e ele desaparece. A gente ficar respirando esse ar poluído, esse pó, cheio de tudo, quanto é contaminação de fezes, urina de rata, de todo tipo de animal, é mais prejudicial à saúde. A gente lutava tanto aqui dentro, pensando, só condenando, o povo, quando a gente conversava com ele, só alegava aquele veneno do BHC lá da área do Banco do Brasil. Não, porque lá, porque o veneno, porque o BHC, porque não sei o quê. E aí, quando foi agora, essa última reunião que temos, nós ouvimos. Eu até fiquei, eu me controlei, porque, você vê, esse tempo todinho, a gente pensando que era aquela área lá que estava proibindo legalizar isso aqui e terminar as benfeitorias do bairro. Aí, eles falaram, não, lá, o laudo que foi feito lá, naquela época, na época que a prefeita era a Marta Suplicy, foi feito, eles aceitaram, mas nunca falaram que aceitavam o laudo. A gente pensando que era aquele laudo que estava, não, aquele laudo lá, se quiser asfaltar, até pode. É mole, é uma coisa dessas, Deus quiser, nós vamos conseguir, até no comecinho do mês, do ano que vem, nós asfalta isso aqui. A esperança é grande. No local da fábrica, um dos moradores que ocupou aquela área lá, começou a cavar para fazer os alicerces, etc. Aí, saiu um cheiro horrível de BHC. Aí, a liminar, que era usada pelos grileiros para pressionar o povo para tomar dinheiro, imediatamente eles pegaram essa questão do BHC, levaram para o juiz. O juiz, prudentemente, deu outra liminar, restabeleceu as liminares. Por quê? Ele falou assim, eu estou dando a liminar, porque se acontecer algum problema lá, a minha ordem era para fazer o despejo, a reintegração de posse. E aí que começou um outro problema, porque nós tínhamos um problema processual novamente e um problema ambiental de saúde. Não sei depois para onde foi esse BHC, eu só sei que aqui foi retirado, né, Ronaldo? Não, não foi levado. Lá não foi levado e depois o Ronaldo encabeçou uma luta com a vereadora, junto com a gente aqui, de pressionar na secretaria para fazer exames mesmo, perícia, para saber se esse BHC ainda era nocivo à saúde ou não. E um dos usos principais do BHC é como inseticida. E qual que era a grande novidade dos organoclorados? É que eles tinham um amplo espectro, eles acabavam com várias pragas, então ele foi bom para combater pragas de lavoura e também vetores transmissores de doenças. E eram de baixo custo, com um bom poder residual, quer dizer, hoje a gente converte isso numa linguagem um pouco diferente, que é ele é muito persistente no ambiente. O que na época era bom, foi visto com bons olhos. Que bom, eu vou aplicar uma vez, eu não preciso aplicar de novo tão cedo, né? E a gente não tinha percebido na época quais seriam os efeitos colaterais disso. Esta área aqui, a empresa que tinha o BHC aqui, o Veneno, ela foi à falência. Então, como ela tinha financiamento do Banco do Brasil, o Banco do Brasil herdou esta área. O que o Banco do Brasil alega? Que ele não vai fazer o exame de uma área que ele não comprou, que ele herdou. E o Banco do Brasil, ele tem essa consciência de que, se fizer o exame e comprovar que tem o BHC, fazer a descontaminação dessa área vai ficar, é um preço exorbitante. Porque você tem que tirar as famílias, dar uma casa para essas famílias e descontaminar toda essa área. É um custo altíssimo. Se fosse contaminado, não teria UBS, não teria escola, não teria USP, né? Então, se fez tudo isso, e a grande pergunta que a gente faz, será que está mesmo contaminado? Qual é a solução, então? Contratar uma empresa especializada e fazer o exame no solo para saber se ainda haveria algum risco para a saúde da população. Eu não gosto, mas menina lixo danada, faz o escondido dos pais, né? Os pais reclamam, mas não tem jeito, né? Dizem assim, não, o moleque está pegando água, né? Faz uma bola lá, ele vai lá e tira e pega lá. Entra, escondido dos pais, os pais não querem mais, não tem jeito, ele vai e entra. A área de onde é a USP Leste hoje, a turma invadiu. Foi invadida aquela área e a turma queria fazer um loteamento. Aí a polícia militar veio, tirou todo mundo de lá. No ano seguinte, construiu a USP Leste, que hoje ajudou bastante, sim, para o bairro, porque deu emprego. Apesar de não ter gente daqui estudando lá. Aquela USP ali, eu trabalhei ali cinco meses. Só aterrando aquilo ali, que era para fazer um campo de futebol. Era caminhão mais caminhão, e mais para o trabalhador. Então foi o caos que veio para a USP, fazer a USP, e a gente cedeu para fazer a USP. Ela trouxe a valorização também do bairro, em termos de valor imobiliário dos imóveis mesmo, de toda a população da região. E também a expectativa, que é o principal, de poder entrar na faculdade. Sabe? Eu tenho, assim, em minha mente, que a USP é um bem, é um bem maior na vida das pessoas. Vai ser um bem maior na vida das pessoas. Aquela entrada, aquele acesso que nós temos, é após a USP, porque tem muitos estudantes que vêm de carro, ônibus. Tudo bem, se quer anexar a estação à USP, tal, 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 mas que pelo menos nós tenhamos um acesso partindo do bairro. A universidade nossa, elas são um pouco assim, ótimas no ensino, formam-se um profissional, mas a extensão com a comunidade é muito, muito pequena. A questão da USP, mais do que ela já tem feito por nós aqui, eu acho que agora é parte do governo, não é nem da USP. É parte da prefeitura, parte do estado, eles têm que resolver agora essa questão de saída e entrada. E construíram a imensidão que aquilo ali é, né, pra pessoas, vou falar o provérbio bem claro, pros bacanas, né, estudarem, que vissem também com bons olhos as pessoas que moram aqui dentro, né, que eles pudessem estar ajudando as pessoas, né, dando mais qualidade de vida pras pessoas que, afinal de contas, a gente tá lado a lado com a USP, né. E por outro lado, a gente sempre tenta orientar bem os alunos, que é um compromisso ético, você faz um trabalho, você desenvolve junto à comunidade, você mostrar o produto final desse trabalho, né, que tenha sido uma caracterização de problema, não a solução, pelo menos você deixa uma cópia. Eu fui das primeiras, que viemos pra aqui, pra esse bairro aqui. Nossa, aqui quando a gente veio, não tinha ninguém aqui, né, não tinha ninguém, era só, aqui só tinha só sarro, barro, água, marro, rio sujo, torreira, tudo. Amanheci o dia, era a coisa mais linda do mundo, você via o sol, o sol de manhã nascendo, e aquele, entre meio acalipto e os pássaros branquinhos, né, era uma coisa linda. Umas duas casinhas, quando a gente veio, primeiro eu e meu filho, né, então a gente foi aqui, foi levando aqui, deravamos aqui, de todo jeito, né, não tinha luz, tinha aquela luz clandestina igual sufoco. Essa praça, é, que tem aqui, o pessoal queria invadir, pra fazer uma casa, falei, meu, isso aqui eu não tinha filho na época, mas meu filho vai brincar, o seu filho vai brincar, não vamos deixar ninguém invadir. E eu lembro que, no final da rua, tinha uns paralipípedos, falei, gente, vamos pontear, vamos pegar o meu caminhão, vamos encostar, vamos fazer um multirão, isso nós combinamos num sábado. Então, no domingo, cedo, sete horas da manhã, todo mundo, vamos encostar o caminhão, e vamos pontear, vamos fazer essa praça. Antes que alguém invada, e vamos, vamos, todo mundo, vamos, pegamos uns quinze, vinte homens aqui do bairro, fomos lá, pegamos os paralipípedos, inclusive nós temos fósforos dessa época, época gostosa, fizemos um churrasquinho ali num pedaço de terreno que a gente chamava de praça, porque já havia como praça. Eu lembro que nós ponteamos tudinho, aquilo, um carpino, pegamos cimento, pegamos areia no depósito, fizemos aquela praça. Eu lembro que no final do dia, todo mundo cansado, mas realizado, porque já olhava praquilo, já tinha uma cara de praça, né? Falou, pinho, essa praça é dos nossos filhos, essa praça é nossa, que tá aí até hoje. Morei numa casa aqui que o cara me deu, antes eu costei a minha, não tinha porta, não tinha água, não tinha luz, não tinha piso, não tinha nada. Eu comprei uma madeira, ele pôs o chão e a mulher comprou água, tudo tá feito antes de ver. A mulher me dava um bico de luz pela extensão, me dava água pela mangueira. E com isso passei três meses lá. Na verdade, o Queiraluc são quinze anos de construção constante. Foi proibido barrar. A pessoa, pra não perder o terreno que já tinha, quando o Oscar foi embora, tinha que ficar ali, permanecer ali no terreno. Então o que ele tinha que fazer? Tinha que levantar um cômodo, mas não podia ser de madeira, nem de lona, nada. A população é uma população de classe baixa, são trabalhadores e às vezes começa a construir uma parte ou outra e acaba conseguindo terminar. Quando eu cheguei aqui não tinha construção ainda, mas o pessoal já tava tudo comprando o terreno e foi aquela explosão. Logo no início já começou todo mundo a construir, cavar, fazer os baldame, que a intenção de quem tava comprando os terrenos era sair do aluguel. Era o pessoal da região, da Céspera, ou até mesmo do Piratininga, ou da Penha, que tava vindo comprar um lote pra poder fazer sua casinha e sair do aluguel. Eu falei, eu quero. Aí a gente veio limpar, tolava dentro da lama, ele não conseguia, e era limpando e a água subindo. O que importava é que a gente não ia pagar aluguel. Mas a gente queria sair do aluguel. E o que a gente falava pras pessoas, se chegarem aqui pra derrubar e encontrar alguns barracos, ou mesmo casas de alpenaria mais coberta de telha, ou seja, aquela coisa muito simplória, fica muito mais fácil deles derrubarem. Se chegarem aqui e encontrar as casas melhor organizadas, estruturadas, com laje, a coisa fica muito mais difícil, até porque demonstra a organização da população. Eu acho bacana aqui no Jardim Queira Lux, que quando o pessoal começou a construir, foram feitas várias reuniões pra que não fizesse barraco, pra que não fizesse casa de telha, pra que a construção fosse uma construção legal, pra nós não sermos vistos como favela. Então eu acho que ficou bacana geral, de modo geral, todo mundo, mesmo que apertasse de um lado, apertasse do outro, todo mundo junto, e perguntou, olha, mas eu não tenho ajudante pra batelagem, então a gente se unia aí a batelagem do vizinho, e começou todo mundo junto, churrasquinho, nós fazia aquele churrasquinho no bloco, e todo mundo ajudando uns aos outros, e começou legal nesse lado, de o pessoal entender que não tinha que fazer barraco. Então hoje você pode olhar aqui as ruas largas, as casas bem feitas, construções boas, muita gente se apoiando, sabe, um ajudando aos outros, e nós fomos tocando isso aí. O Maru Covas, antes de morrer, antes dele ser internado lá, ele vinha aqui frequentemente junto com o Patricão, aí conseguimos água, conseguimos energia, a turma parou mais de encher o saco, de querer expulsar a gente daqui, veio o posto de saúde. No começo era difícil porque você não tinha onde jogar o esgoto, então infelizmente você era obrigado a jogar no rio. Mas aí batalhamos, brigamos, acho que uma união geral de todo mundo, a própria associação correndo atrás, né, e hoje a gente tem o esgoto, tem a água, tem a luz, não tínhamos luz, era o famoso gato, que o pessoal puxava daqui para as últimas casas lá, até o final da rua, e hoje o bairro está crescendo, já tem tudo isso, tem esgoto, tem a água, tem a luz, telefonia. Eles gostariam que tivesse regularização, eles até querem pagar os impostos, PTU, se tivéssemos uma administração competente, inteligente, ia arrecadar mais. Na medida que você regulariza essas casas aqui, dá o título para as famílias, as famílias se animam a melhorar a sua casa, porque ela está mais segura, melhora tudo. Por que não regularizar isso? Por que não fizeram esse exame, que estão dizendo que é necessário, esse complemento de exame, né? Então são seis anos, são seis dias. Aqui eu construí a noite, trabalhava lá na luz, e chegava aqui às sete horas e ia levantar a minha casa. Eu me chamava o baianador, trabalhando de noite, e eu estava trabalhando para não pagar aluguel. A gente não está falando de casa, não é o espaço físico, a gente está falando de histórias de vida. A gente não está falando de história, não é o espaço físico, a gente está falando de histórias de vida. 200 mil metros de terra, os gestores locais não veem, o prefeito não vê, o governador não vê, ninguém vê. Isso é corriqueiro em São Paulo. O dono de uma área que talvez não tenha viabilidade econômica, que tenha dificuldade ambiental para loteamento, etc. Ele sai da cena, deixa alguém fazer o loteamento clandestino, depois ele aparece como vítima. E havia uma grande confusão na cabeça do povo. O povo não distinguia bem quem era quem. Eles tanto misturavam os grileiros que se apresentavam como vendedores, porque eles tinham uma imobiliária implantada aqui dentro, um cômodo como imobiliária, e eles tinham escritório na cidade, onde as pessoas pagavam as suas parcelas ou compravam o terreno à vista. Então, o povo não sabia bem em quem acreditar. Mas esse dia era um despejo que tinha um policiamento ostensivo violento. Adquirimos 5 mil pneus, colocamos debaixo dessa alta tensão, os primeiros embaixo com gasolina. Aí juntamos a mulherada, criança, todo mundo aqui, porque a polícia queria invadir. E a turma pegaram pedaço de pauta, pegaram cipota, pegaram chinelo, bota. O que eles podiam pegar foi tudo lá pra frente. Eles fizeram negócio de pneu. Aí fizeram um muro de pneu. Fizeram um muro de pneu. Passou na televisão. Aí tocaram fogo. A gente estava trabalhando e a gente viu. E os pessoal aí, as polícia lá do lado de lá, querem não passar. E se você passar aqui, nós queimamos vocês. É o desespero total, sabe? As pessoas em pânico mesmo. Quando eu fui entrando na passarela, o pessoal disse, olha, tem não sei quantos presos. Tem muita gente já presa lá nos carros de polícia. E chegava mais carros de polícia. E quando eu fui entrando pela passarela, um soldado do Gói, aqueles que usam aquela roupa parecida com floresta, muito altão, ele ia levando mais 5 presos. E eu disse, para, para. Eu levantei as mãos e disse, para, para, para. Agora ninguém mais vai preso. Diz, quem é você? Mas acabou dando tudo certo, porque tinha uma vereadora na época, que era a vereadora Ana Marrins, que nos ajudou bastante. Ela, o advogado, o doutor Arnaldo, né? Que até o pai dele mora aqui dentro. E acabou saindo todo mundo em paz. Ninguém machucado, ninguém ferido. Ela ainda, a polícia ainda andou dando uns empurrão. E jogou a minha carteira na estrada de ferro, a de vereadora. E atirou. Comandante, por felicidade, veio. Esse comandante se chamava Major Bastos, que era um homem de bom senso. Só que esquecemos da passarela da outra. Aí a cavalaria, a cavalaria, mais de 100 cavalos. Polícia montada, né? Pela outra passarela. Aí ele aceitou atravessar e ele viu aquele mundo de gente com os contratos na mão. Uns que tinham comprado à vista, outros em duas parcelas, um ou outro em três. Em geral, tinha em duas. E os carnês nas mãos das pessoas. E eu sei que nessa luta, nessa batalha, foi quebrada essa reintegração de posse, né? Porque mostramos a realidade. Éramos compradores de boa fé e estávamos aqui justamente porque compramos, pagamos e só queria nosso lar. Essa documentação do Arnaldo segurou o despejo. Segurou. O despejo foi suspenso. Quem primeiro ajudou a segurar o despejo foi o Major Bastos, porque ele deu as 48 horas para a gente ir tomar providência. Segundo foi essa ação na justiça, no processo, no que ele deu a entrada. Ele deu a entrada, deu cópia para os moradores. Então a gente gostaria, a gente não gostaria de ficar no oculto, né? A gente gostaria de ter as nossas casas legalizadas. Estávamos andando, correu umas 30, 40 pessoas. Doutor Arnaldo, doutor Arnaldo, Ana, Ana. Não diz que quando o José Zito viesse aqui vender terreno, que era para ir na delegacia e fazer um BO, fazer um BO, que ele estava vendendo terreno? Ele já veio várias vezes na semana vender terreno e vendeu e nós fomos na delegacia e o delegado não quis fazer. Será que ele está aí vendendo? Não daria para vocês fazerem isso hoje? Nós prendemos um delegado de polícia aqui. Prendemos um delegado em flagrante. Estávamos fazendo uma reunião com o povo lá no início da rua, perto da praça. Aí o pessoal, aqueles que fazem a contra-informação, falaram, vocês estão dizendo aí que não tem mais reintegração de posse, eliminar foi não sei o que, não sei o que. Porque o delegado de polícia está vendendo aqui, estava vendendo o lote aqui, um delegado de polícia vendendo o lote aqui. Aí a vereadora, que eu tenho muito medo das coisas, né? A vereadora, não estou falando, parece que a palavra medo não tem no dicionário dela e ela mete nós nesses roupos, também junto. Então assim, ela falou, ele está aí realmente vendendo o lote? Tá. Então vamos lá falar com ele. Falei, então, mas nós acabamos a assembleia e o senhor não estava lá. O senhor é também proprietário de lote aqui? Essa aqui é uma área sob júdice. E o senhor está aqui? Não, eu sou vendedora. E bateu assim na pasta, a pasta cheia de documento, de contrato, de coisa. E ele disse, a vereadora não quer comprar um lote? Aí eu não respondi nada. Aí ele falou, ah, vereador pobre não tem dinheiro. Chegou uma hora que ele era tão ousado que ele falou, eu estou vendendo e eu tenho aqui, o documento é meu, eu posso vender. E nisso o povo tinha vindo junto para cá, para ver, porque o pessoal estava por aqui dele. Com todo esse pouco caso que ele fez, nós íamos largar ele bonitinho, sem tomar uma providência. E aí foi juntando gente, foi juntando gente, né? Cada vez juntando mais gente. Para o povo que já vinha junto, precisando de alguém, de uma autoridade, para se contrapor àquilo. Porque o povo tem medo de um delegado de polícia. Quando ela veio junto com o povo, que o povo acompanhou, ele foi para cima também. Aí ela me perguntou, Arnaldo, o que a gente pode fazer? Eu falei assim, pelo que eu estudei, né? Quem, a gente pode, uma pessoa pode ser presa por ordem judicial, ou por qualquer pessoa do povo, né? Se estiver praticando um crime. Aí eu falei para a vereadora, vou falar para ela isso. Quando eu falei que ele podia ser preso, ela falou, o senhor está preso. E eu falei, meu Deus do céu. Ela falou, o senhor está preso. Ele falou, preso pela senhora? Está preso. E quando ela demonstrou uma firmeza, que aquele povo que estava por aqui com aquele delegado, viu que ela falou que ele estava preso, aí ele ficou, só o corpo dele e uma massa humana assim no entorno, não é? E ele com duas armas daquela ponto 40 na cintura, eu, a vereadora e o povo inteiro segurando ali. Liga para a polícia, que a polícia precisa vir aqui, que nós vamos ter que levar esse homem na delegacia para fazer o BO. Quando os soldados chegaram do outro lado da linha para prender o delegado, o soldado perguntou, mas quem é que vocês prenderam? É o delegado. Aí o soldado, meu amigo, o soldado vai prender o delegado. Põe, meu amigo, prender, nós já prendemos, vocês só vão conduzir. Primeiro, os soldados não queriam levar o delegado. Foi uma luta tremenda para passar a passarela com esse delegado para lá, para os soldados levarem até a delegacia. Isso era em torno de uma e meia. Nós seguimos a Cis Ribeiro, pegou o farol e voltamos, levando nesse trajeto até 100 metros da delegacia, que é 62 aqui de Hermelino, nós fomos até 10 para as 3, foi um verdadeiro bang-bang. Quando chega na delegacia, a PM vai embora e fica, é só civil, né? Aí o José Zito chega lá no delegado e foi lá fazer a labiação dele com o delegado que estava de plantão. O delegado que estava de plantão, naquele palanquinho que eles têm, levantou a mão e falou Vereadora de merda nenhuma, manda aqui, quem manda aqui sou eu. E eu quieta. E o Arnaldo quieto. Aí, de repente, o delegado manda esvaziar a delegacia, porque estava apinhada de gente, né? Apinhada de gente. Tira tudo isso daqui para fora, isso aqui, no lugar de estar esse mundo de gente aqui. Porque enquanto nós ficamos nesse bang-bang para chegar lá, o povo foi indo para a delegacia, a pé. O povo foi indo, né? Aí desvazia essa delegação de civil. Aí esvaziou. Depois que esvaziou, ficou eu, o advogado, os dois soldados e os funcionários de lá, detetive e tal. Aí o delegado falou assim, a senhora trate de ficar no seu lugar, porque eu já vou lhe pôr atrás das grades, já, já. Falei, pois não, senhor delegado, o senhor vai ter dois trabalhos. O senhor vai abrir o cadeado, me colocar atrás das grades, depois o senhor vai, no momento certo, ter que me tirar das grades, só que o senhor vai ter que dizer por que por escrito, por que o senhor me pôs atrás das grades. Mas o senhor tem que fazer o seu trabalho e outra coisa, está vindo um promotor de justiça para acompanhar. Na hora que chegou o promotor, o delegado chamou os detetives, chamou todo mundo, pelo amor de Deus, abre as portas, abre as portas, deixa o povo entrar, que é um lugar público, deixa entrar, deixa entrar, abre a porta, deixa o povo entrar, deixa aquele povo entrar para dentro. Aí o promotor foi logo no delegado e disse, por que o senhor não fez o BO até agora? Ah, não fiz, porque, olha, é muito papel, precisa examinar o que é e ver como faz. Faça imediatamente o BO, faça imediatamente. Como foi todo esse tempo, veio o Diário Popular, aí fotografaram os os exítios, ele saiu no Diário Popular e tudo isso, né? E aí foi feito o BO, mas ele não foi preso naquela ocasião, não foi preso. Ele foi iniciado um processo de venda de terra e o BO foi muito bem feito porque o promotor estava junto, o doutor Amin, que por coincidência era da promotoria da moradia e urbanismo, então, que dominava muito essa questão de grilagem, de terra. A justiça no país não se faz com facilidade. A vontade de justiça é um negócio tão grande que ela não tem esse medo, mas também não tem ódio. A justiça é um negócio tão grande que ela não tem esse medo, mas também não tem esse medo. Eu falo pra ele, eu falo pra minha mãe, eu não tenho vontade de ir embora do Queira Luz, por mim eu ficaria aqui. Tem que pegar, fazer a conscientização, mas a conscientização por si só não resolve. A gente tem que procurar melhorar, procurar melhorar, não tem contato um com o outro, conversar. Vamos fazer isso, vamos procurar fazer aquilo pra melhorar isso, melhorar aquilo, não é verdade? Hoje é pequeno, mas amanhã vai ser um bairro que todo mundo vai conhecer. Não adianta emprego num local que não vai ter vida, né? Isso é ajudar o povo a construir sua história, é ajudar também o povo a ter consciência dos seus direitos e ajudar a criar a consciência de que, pela nossa Constituição, todos nós temos direitos. Mas não é verdade que os direitos chegam nos mais pobres. Mas não é verdade que os direitos chegam nos mais pobres. Mas não é verdade que os direitos chegam nos mais pobres, mas não é verdade que os direitos chegam nos mais pobres. Mas não é verdade que os direitos chegam nos mais pobres. Laranja da pera do Rio, vem do Cimeu! Laranja da pera do Rio, vem do Cimeu! Tá dando um, vai outro lá atrás. Aqui nós estamos no Jardim Caralucos! Tchau! 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 Tchau!